O alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, António Guterres, e a diretora do Programa Mundial de Alimentos, Ertarin Kuzin, solicitaram financiamento à comunidade internacional para os esforços humanitários a refugiados da República Centro-Africana no Camarões e em outros países vizinhos. A crise da República Centro-Africana é, para um grande ponto, um produto do neglecto da comunidade internacional por décadas e as dificuldades que a comunidade internacional tem encontrado agora para encontrar a resposta adequada, para criar condições, primeiro de garantir a segurança, que significa uma força muito mais forte do que a que está presente no país, e depois para ajudar a reconstruir o Estado e criar condições para uma verdade reconciliação. Mais de 220 mil pessoas já fugiram da crise de violência na República Centro-Africana desde setembro de 2013, todas necessitando de urgente assistência humanitária. Dos refugiados, mais de 86 mil se concentram no Camarões, onde o Programa Mundial de Alimentos lançou uma operação capaz de alimentar 100 mil pessoas. Para cobrir os custos de suas atividades até o fim do ano, o Programa requereu uma soma de 11 milhões de dólares. Nós temos as possibilidades, mesmo quando há desafios de segurança, para provar a assistência necessária. Mas o que não temos como organização voluntariamente fundada, são os recursos. Então, precisamos de assistência da comunidade internacional para garantir que possamos oferecer comida, mesmo quando precisamos usar os desafios extraordinários por causa da segurança, por causa de outros desafios de acesso, para alcançar aqueles que estão em o mundo. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. Campinas da Nações Unidas para o Brasil estão no Brasil. Coisas do Leogos. Gras da Nações Unidas para o Brasil. Obrigado.